o exa e 900 pro um fone gamer com custo-benefício muito interessante nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho mais sobre ele e se vale a pena você comprar o exa e 900 é um headset gamer com a tecnologia 7.1 placa de som já integrada e com acabamento muito bacana na sua caixa que nós já temos algumas informações em relação a ele que é fone dois em um você pode utilizar ele em dois locais até mais né aqui tem as informações tem dois anos de garantia pela marca então assim é um fone que vai te entregar uma qualidade de construção muito bacana funciona no ps4 Xbox One S e x Nintendo Android Android Switch e PC praticamente todos os videogames tiver entrada p3 ou p2 vai funcionar esse fone de ouvido tá bom aqui na caixa nós temos algumas outras informações como 7.1 surround você tem que baixar o driver dele está no computador para ele ter essa funcionalidade e aqui na parte de trás nós temos as informações em relação a ele se você quiser dar uma olhadinha eu vou deixar aí para vocês tá bom então vamos lá vamos abrir a caixa que eu tô curioso eu já fiz um vídeo do E900 padrão e eu curti bastante e esse por seu próprio deve ser melhor ainda né então vamos lá dentro da case aqui ó na caixa né nós temos essa bolsinha personalizada da exa lá vem escrito exa aqui no meio tá bem legal com o fone aqui dentro mas antes vamos dar uma olhadinha nos acessórios aqui vem um monte de coisa olha o tamanho do saquinho que vem com as coisas vamos abrir aqui vamos tirar tudo aqui ó olha o tanto de coisa que vem galera e muita coisa então vamos lá nós temos aqui um cabo p3 para p3 para você tá utilizando aí no seu videogame tá vem um adaptador para você conectar aqui e utilizar no computador com p3 então você pode colocar colocar ele diretamente aí no seu computador com o adaptador vem bem completo temos uma entrada USB-C no fone para USB no computador isso daqui é para você utilizar o 7.1 tá você vai utilizar essa entrada e vai fazer a instalação do driver no computador e temos o microfone que você pode colocar espuminha e ele é removível tá bom super interessante né e o fone tá aqui dentro vamos abrir ele aqui ó toma cuidado para estragar né tá vindo aqui ó que tava meio durinho mesmo então ele tá aqui quase estoura o meu óculos ele tá aqui galera olha ele vem sem cabo nenhum tá ele tá meio amassadinho porque ele tava guardado há um tempo já né dentro da crise né então vamos lá foninho com acabamento escrito X aqui na parte de cima espuminha bem macia aqui detalhes de cabos aqui na parte lateral para você ver bem legal essa espuma parece ser bem confortável tá bem confortável mesmo a pegada dela é bem gostosinha tem as que são R e L dentro aqui no fone nós temos aqui controle de volume aqui na parte de trás bem interessante temos um mute para o microfone se você quiser mutar e aqui nós temos também ó a entrada para o fone para você conectar no computador que aí você vai utilizar esse cabo aqui e vai conectar ele aqui ó ele tem uma entrada própria tá ele tem uma pequena travinha que vai direto aqui ó ele só encaixa de um jeito e não deixa ficar rodando tá então aí tem uma qualidade de construção excelente e aqui nós temos a entrada usbc para você conectar no computador e aqui a entrada do microfone que também só encaixa de um jeito tá para você não ficar rodando ele ele encaixa apenas de uma forma uma coisa que eu não curti muito foi a qualidade desse plástico lateral e parece ser um pouco mais básico né mas nós temos uma haste em metal aqui que vai dar uma resistência bem legal na hora de utilizar na cabeça né não tem aquela chance de quebrar que acontecem muitos fones de ouvido tá bom vou deixar o link dele na descrição para você quiser adquirir lá na loja oficial deles do aliexpress fones de ouvido dessa forma que não são taxados não passam do limite que você pode fazer importação então pode comprar tranquilo só tem que esperar ali 20 a 30 dias para ele estar chegando na sua casa vou colocar ele aqui na cabeça para gente ver como vai ficar aqui e ele tá no limite tá no meu caso ele não tá isolando essa parte de baixo acho que é porque a espuminha tá um pouco amassada desse lado só desse lado tá isolando bem e olha ele vai ficar assim na cabeça tá parece até que ele é um fone sem fio né sem o sem a questão aqui do cabo né a gente tá sem o cabo eu vou tirar o cabo aqui e vou utilizar vou conectar ele diretamente aqui no cabo p3 aqui para mim testar aqui tá porque eu tô utilizando macbook e o driver 7.1 ele só funciona no windows tá mas depois eu dou minha impressão para você em relação ao 7.1 se vale a pena você utilizar eu vou fazer um corte aqui nesse vídeo vou lá testar e depois eu vou falar para você vou conectar aqui eu já vou testar o áudio dele diretamente sem a placa e depois já vou fazer o teste do microfone tá para você ter uma ideia aí como que é o microfone e depois eu vou lá testar para gente ver como vai ficar conectar aqui no mac tá rapidinho belezinha ele parou a gravação então vocês estão ouvindo a que o microfone backup que utilizo tá então aí o Felipe vai ter que fazer uma uma gambiarra na edição para o som sair bacana tá é primeira coisa que eu vou fazer é ouvir uma música aqui para gente ver como que tá saindo o som dele aqui vamos ver se ele tá no máximo aqui conforto dele é bem legal tá tá bem bacana conforto e ele não sai fácil da cabeça bacaninha e dá para ouvir muito aí o som dá para ouvir certinho galera ele não isola muito áudio para quem tá perto tá e uma coisa que eu percebo é que ele abafa um pouco os médios quando tem muito grave vamos ver o agudo agora chega a vibrar a orelha mano beleza galera já dá para ter uma noção do fone ele segue o mesmo padrão da versão sem ser pro ele abafa um pouquinho os médios mas não é muita coisa então para você que gosta de games de FPS e tudo mais vai super bem fones gamers normalmente eles não trazem essa esses médios muito presentes sempre dá uma olhadinha porque é característico de fones para jogo tá mas esse caso aqui a qualidade tá no mesmo nível isso utilizando o cabo p3 tá bom vamos testar o microfone agora para vocês dar uma olhadinha na qualidade para você ver se você curte aí o microfone aqui do Exa e 900 vamos lá deixa eu só tirar o meu microfone aqui tá funcionando já e agora vocês estão escutando o áudio do Exa e 900 Pro diretamente pelo controle do seu microfone se você curte utilizar para conversar com seus amigos durante o game é essa qualidade sonora que você vai ter tá bom então aí para você ter uma noção de como que ele se sai ali com uma gravação nua e crua tá apenas com o gravador do MacBook aqui padrãozinho para você ter uma ideia tá bom agora eu vou lá testar o áudio 7.1 eu já venho para falar para vocês se é bem bacana galera então tá aí eu tava jogando uma partida de CSGO agora para testar o Exa e 900 Pro tá uma coisa legal é que ele acende a luz tá quando a gente conecta na entrada USB-C e aí você tem a funcionalidade da iluminação ela não é configurável ela só acende vermelho tá a qualidade de áudio ficou igual em relação à música mas na parte de jogos tá de jogos em relação a 7.1 o aplicativo ele é bem simples eu instalei ele ele já abriu aqui para mim tem apenas aqui ó speaker e microfone é a única coisa você só tem que deixar ele habilitado aqui tá deixando ele habilitado aqui ele já vai funcionar o 7.1 de boinha tem como você colocar aqui a transparência da interface mostrar ícone lá na parte de baixo tá e não mostrar mensagem na hora que inicia ele é bem simples você só precisa deixar configurado aqui o alto-falante que tiver no caso aqui tá o alto-falante dele por USB e já tá funcionando de boinha se eu abaixar e aumentar esse som aqui eu percebo no fone que tem uma diferença tá então é isso galera se você gostou do vídeo ó até finalizar por aqui de um jeito bem diferente se você curte o vídeo não esquece deixar o like se inscrever no canal se quiser comprar o Exa E900 Pro vou deixar o link na descrição lá do AliExpress loja oficial muito dificilmente vai ser taxado e ele tá com custo-benefício muito bacana tá bom deixa o like se inscreve embaixo e até o próximo vídeo